olá pessoal tudo bem o vídeo vai ser patrocinado hoje por tatiane lopes deixou um comentário no vídeo do nike run club não tem mapa fake news mentira ou veja esse vídeo de hoje está sendo gravado no dia 12 do set de 2020 eu gravei o vídeo inicial no dia 16 de novembro 2017 você foi lançado né em 2017 ou seja 13 praticamente três anos evolução pedido dos clientes e tal ou eu que era realmente ruim né falou assim não coleguinha aqui ó ó para você ver o mar do percurso quando você iniciar a corrida caminhada pedalada né você vai nas configurações lá de esquerda seleciona ambiente externo dessa forma ele mostra o mapa do seu caminho depois de concluído então vamos lá estamos aqui blue stacks estamos aqui girando o android e o que acontece se você arrastar para a esquerda existe aqui ó mapinha vocês estão vendo então aqui ó aqui vai tá aqui é o início do meu pedal da minha caminhada da minha corrida você pode fazer o zoom out vai te mostrar e com detalhe menor então aqui na região então imagina que sai daqui vai para lá depois vem para cá depois vem faz a foto e tal vai tá tudo marcado certo então assim que no night run você verifica por onde você passou e somente para locais onde você não conhece tá por exemplo em viagem com a família e às vezes pode se perder por ser um lugar novo e você se mudou para uma cidade a trabalho ou a lazer ou sei lá qualquer motivo você quer começar a fazer treinos nessa nessa cidade às vezes você pode se perder né é meio complicado ficar fazendo perguntas para as pessoas né nunca sabe quem é que está do seu lado então assim ó você consegue efetivamente aqui eu tenho pace quilômetro variação com batimentos para quem tem o marcador com batimentos né conecta via bluetooth e no celular ela pace médio mas eu gostei aqui ó super funciona é como eu tô no plus tax não vai mostrar o caminho que eu percorri aqui ó maravilha então aí faz com que você tem uma pinha e eu quero novamente agradecer bom aqui você vem aqui para para novamente tem certeza que deseja descartar a corrida colega mas aqui ó novamente ó vai ter uma pinha aqui vocês viram que eu não terminei é muita quilômetros pequeno mas tem a duração aqui né vamos ver se funciona funciona não funciona o canal de então aqui você vai ter e por onde no trajeto que você fez a planimetria é na sua corrida da sua caminhada da sua pedalada da sua sei lá, deixa aqui embaixo quais são os esportes que você pratica é isso, então novamente eu peço por favor, deixe em comentários aqui não tem problema não se eu falar alguma coisa errada tem respostinha aqui, agradecer, muito obrigado Tatiane tamo junto garota e é isso dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo que pode virar vídeo certo a direita aqui é para se inscrever no canal a esquerda é todas as nossas redes sociais, é tudo conteúdo animal qualquer rede social vai lá e conteúdo animal por enquanto estou conseguindo todas estão lançando novas redes aí consegui essa em todas as redes conteúdo animal valeu acho que eu já pedi para a terceira vez por favor, deixe o comentário beleza, valeu pessoal e aí e aí Obrigado.